Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando aqui mais um vídeo no canal pra vocês. Gente, essa semana eu dei uma atrasadinha nos vídeos, essa semana foi uma correria, gente. Fomos no Garden, inclusive vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá? O dia que a gente foi lá e a gente escolheu nossas plantinhas lá da garagem e também algumas pra colocar aqui na área gourmet. Então eu vou mostrar pra vocês como ficou. Também vou fazer um tour, né, de algumas coisas que a gente mudou aqui na casa, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. E eu, gente, já vou começar o vídeo de hoje preparando um café da tarde delicioso. Na verdade, da noite, porque já são 6h48. Eu tô um pouquinho atrasada, gente, pra fazer, mas foi porque a gente ficou com fome agora. A gente almoçou e já tava tarde, então eu deixei pra fazer agora à noite. Aí eu pedi pro marido passar em um local que vende essas coisas de bolo, doces, salgados. Aí ele comprou algumas coisas, né, pra poder montar a mesa. Então eu vou preparar também algumas coisas por aqui. Quero fazer cuscuz, vou mostrar pra vocês como eu faço meu cuscuzinho. Quero fazer um café fresquinho. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Um pouco dessa rotina. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você não for inscrito por aqui, eu já convido você a se inscrever. O meu Instagram, gente, é Nanda Figueiredo Oficial. Então assim que vocês tiverem um tempinho, vão lá conhecer o meu trabalho. Lá eu sempre compartilho minha rotina também, coloco vídeos pra vocês no feed, nos stories também. Então eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá? Então é isso, gente. Bora lá começar esse vídeo. Bom, gente, bora lá começar, né, preparar aqui o café. Então, como eu falei pra vocês, o marido passou em uma casa de bolo e comprou algumas coisinhas. Eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês, mas eu já vou pegar também aqui na geladeira, gente, algumas coisinhas, né, que eu vou usar. Aí eu acho que eu vou fazer esse pãozinho de queijo aqui, ó, que o Davi gosta bastante. Faço ele na torradeira. É bem facinho de fazer. Vou fazer também, gente, pãozinho de queijo normal. Aí eu vou pegar aqui esse daqui mineiro. Aí eu vou colocar pra assar. Coxinha, essas coisinhas assim, eu não vou fazer porque ele já comprou pronta, né, lá na casa de bolo. Então eu acho que daqui é só isso. Aí eu vou pegar também uma cerola, que eu tinha congelado aqui no saquinho, pra fazer um suquinho também fresquinho. Já peguei aqui a forma. Vou colocar lá o pãozinho de queijo, gente, pra assar, né, porque quando eu tô fazendo as outras coisas, ele já vai fazendo porque ele demora mais pra fazer. Aí eu gosto de fazer com esse pãozinho de queijo aqui, né, tipo coquetel. Ele é bom. Só que esse daqui também, gente, ele é muito gostoso. Aí é forno de Minas, esse, e eu gosto de fazer ele na torradeira. Ó, ele fica tipo um ovozinho, fica muito gostoso também. Aí dá aviança aqui. Mas eu vou colocar logo esse pãozinho de queijo, logo pra assar. Aí eu vou arrumar aqui na forma. E eu vou tirar também as peças que ele comprou, né, das sacolas, pra poder mostrar pra vocês. Vamos lá colocar ali no forno. E eu tô gostando muito, gente, desse forno. Nossa, ele é muito bom pra assar bolo, pra assar também essas coisinhas, né, pra fazer o café. Quebra muito o galho. Aí agora bora lá preparar as outras coisas. E aí Here's to the good days Here's to the sorrows If this is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more, no Just wanna make it stop Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Gente, vou começar aqui agora preparar o café Aí eu vou fazer nessa cafeteirazinha italiana Eu não vou usar aquela garrafa térmica grande Porque é só pra agora, né E só o marido que vai tomar café E ela é ótima, gente É bem facinho de fazer E eu até ia fazer, gente Separei o filtro aqui Mas desisti Aí eu vou colocar aqui agora A gente vai mostrar pra vocês como é que faz É bem facinho pra fazer o café Eu vou pegar logo aqui o café Gente, esses potes aqui Vocês me perguntaram, né, de onde que é E eu comprei na Shein, gente Eu até procurei o link Só que eu não encontrei E eles vêm de vários tamanhos diferentes E veio também com os adesivos E com a canetinha, gente Aí depois que você escreve Ela não sai, ó Só se você colocar água Ou alguma coisa, né E esfregar bastante pra sair Então eu gostei bastante Aí eu escrevi o nome de tudo Aí eu vou pegar o café logo aqui E vou pegar também o flocão Que eu vou preparar o cuscuz E se eu achar o link, gente Algum dia eu deixo pra vocês, tá Mas por enquanto Infelizmente eu procurei E não achei Mas vocês colocam lá Na barrinha de pesquisa Vocês colocam assim Pote hermético Kit Você coloca assim Kit de pote hermético Aí talvez vocês encontrem Então é bem fácil de fazer Vou mostrar pra vocês agora Como que eu faço E eu comprei essa cafeteirazinha italiana Lá no Amazon Aí a gente desenrosca A gente essa parte aqui E aqui dentro vem o filtro, né Onde a gente vai colocar o café Aí aqui eu vou completar com água Eu até separei aqui A água, gente Ela tem que vir até a válvula de segurança Olha Vou colocar mais um pouquinho Porque eu achei que tá com pouca água Aí você completa Dá pra fazer uma xícara, gente De chá E o marido gostou bastante Eu ainda não tomei Mas eu já fiz pro marido Ele gostou Já coloco com açúcar Eu já gosto de colocar o café adoçado Aí eu coloco Três colherzinhas Dessa daqui, ó Pra poder o café Ficar bem docinho O marido gosta assim, gente O café é mais docinho Mas aí você faz A seu critério Tem gente que não gosta, né De café muito doce Aí coloca O amargo mesmo Mas aqui Ele gosta, né Por isso que eu coloco Eu dou uma mexidinha Ó Coloco a partezinha do filtro E agora eu venho aqui Com o pó de café E eu vou colocar Gente, eu pego uma colher de chá Né Que já é a medida certinha Eu venho aqui Com uma colherzinha de chá Ó Não precisa encher tanto Porque senão o café Vai ficar muito forte E pronto, gente Só isso Agora aqui, ó Eu vou fechar Tem que fechar Bem fechadinho, gente Porque a válvula é de segurança, tá E não pode abrir também Quando tá fazendo o café Pra poder não correr risco De queimadura Ou de água assim Pronto, travou Só colocar no fogo E aí o café Ele vai subir aqui Pra parte de cima E ele já vai subir, gente Coado Então é muito prático Dá pra servir até Umas duas xícaras de café E de chá Ele coloca uma xícara completa, gente Então é só isso Eu vou colocar aqui no fogo já já Eu vou deixar por último, gente Vou arrumar logo aqui a bandejinha E já já eu coloco o café Aqui pra fazer Pra ele ficar bem quentinho Eu vou molhar também o cuscuz Pra gente poder servir ali na mesa Eu vou passar por muitos anos Porque eu vou passar por ele Se inscreva no canal 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 E as loucinhas branca Eu acho lindo, gente, essas loucinhas Brancas que eu comprei lá no Tok Tok Inclusive eu tô até esperando chegar outro conjuntinho Que eu comprei pra formar os Quatro lugares, né? Porque eu só tenho pra Três lugares. Mas ficou assim, gente A composição eu amei Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Gente, da nossa mesinha de café Aí já já eu vou organizar tudinho Vou fazer uma faxina e eu mostro pra vocês como que ficou a casa I used to think the world of you E aí já eu vou fazer uma faxina E aí já eu vou fazer uma faxina E aí já eu vou fazer uma faxina Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, pensa no café. Delícia. Eu amei compartilhar com vocês a minha mesa posta do dia. Eu sempre gosto de fazer, gente, mesa posta pra gente. Principalmente quando eu compro essas coisas bem gostosas, né? Pra gente poder comer. No dia a dia a gente faz a refeição aqui na mesa da cozinha, né? Quando é mais simples, né? A mesa posta. Mas quando eu quero fazer uma mesa posta mais elaborada, daí eu faço lá na frente. E eu gosto bastante de compartilhar com vocês também. Aí eu aproveitei, gente, pra lavar as louças. Aí lavei tudinho, ó. Guardei tudinho já. E deixei a cozinha toda limpinha. Na verdade eu limpei a casa toda. E eu vou mostrar pra vocês agora, gente, o dia que eu fui lá no garden. Que eu falei pra vocês, né? Que eu tinha arrumado aqui a parte do jardim lá na frente. Então a gente foi no garden, encomendou as plantinhas. Mas eu mostrei pra vocês tudinho, tá? Gravei um videozinho. Então eu vou colocar pra vocês aqui a seguir esse video que eu mostrei pra vocês das plantinhas. E depois eu mostro pra vocês, gente, como que ficou o jardim, tá bom? Gente, o espaço é assim, ó. É bem grande. Aí tem bastante plantas. Várias espécies mesmo. Aí tem as que fica em área de sombra, né, Vida? Área de sombra, área de sombra. É, aí é parte interna e externa. Isso. Aí a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, gente, as escolhas que a gente fez também, tá? Aí aqui, ó, nessa parte aqui... Bora lá, Vida, mostrar pra elas. Nessa parte aqui, gente, tem as rosas do deserto. Aí a gente escolheu algumas. Ó, tem essas aqui que são enormes, gente. Olha o tamanho dessas aqui. Só que eu acho que essa aqui é muito grande pra colocar lá. Aí não precisou desse tamanho assim, ó, grandona. Pegou duas dessas daqui, gente, ó. Dessas daqui e dessa vermelhinha. Eu ia pegar a branquinha, só que a gente resolveu pegar duas dessa daqui. Eu acho que fica mais bonito, né? É. É mais baixinho e o espaço lá é pequeno. É, a gente pegou, gente, jabuticaba pra colocar lá. Não foi, amor? A gente tá subindo até as frutas de água. É. E aí a gente vai colocar lá bem perto ali da garagem. Vai ficar lindo também. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem os vasos, tá vendo? Só que esses vasos são bem caros também. E a jabuticabeira é aqui, gente. Isso aqui, todas as acções de jabuticaba. Ó, que lindas. Eu amei. Aí a gente pegou duas dessas, não foi? Foi, dessa menosinha. Foi, duas menorzinhas. E tem uma, gente, que já tá dando fruto já. Aí a gente pegou duas dela pra colocar no vaso. Essa parte aqui fica as plantas que é de sombra, né? Não pode pegar sol, por isso que tem essa cobertura. Aí tem várias espécies diferentes. Olha essa daqui, gente. Parece com a folhinha de melancia, né? Tem aí também essa daqui. Não sei o nome, gente, das espécies. Eu sei que tem cada uma mais linda que a outra. Tem muita jiboia. Tem também samambaia. Olha essas daqui. Tem cada uma mais linda que a outra. Ó, eu peguei, gente, um afículos ali. Só que eu peguei lá dentro. Tá linda. Ela tá menorzinha. Vou colocar no vaso pra ela ir crescendo. Aí tem as amioculcas, ó. Linda também. Aí tem várias plantinhas, ó. Eu peguei, gente, dessa daqui, ó. Pra colocar lá na área da piscina. Porque eu amo flores. Aí eu peguei dessa daqui. Peguei uma muda dessa daqui. Ó, dessa daqui, rosinha. Eu esqueci o nome dela, gente. Mas é linda. E ela cresce bastante. Eu vou colocar no vaso. E peguei uma daquela ali, ó. Roxinha, que também é linda. Gente, vocês viram aí que tinha muita planta linda lá no garden. Nem deu pra mostrar tanto pra vocês, gente. Porque a gente foi meio que na correria. Mas, graças a Deus, conseguimos comprar nossas plantinhas. E hoje, pela manhã, o rapaz veio aqui, gente. Colocar as plantinhas no lugar. Aí eu vou mostrar pra vocês agora. Eu aproveitei, né? Que deu uma faxina na casa. Então, eu vou fazer um tour pra vocês, né? De como que ficou. Vou mostrar pra vocês também algumas comprinhas que eu tinha feito. E eu coloquei na decoração, tá bom? Aí eu vou começar mostrando pra vocês lá da frente. Aí ele colocou tudo aqui nos vasos. Eu quis fazer, gente. Tipo um jardim, né? Pra poder eu ver ali da janela. Então, eu coloquei aqui rosa do deserto. Olha que linda que ela ficou. Eu coloquei nesse vaso. E aqui também eu já tinha colocado duas arandelas. Já a proposital, gente. Porque eu já tava pensando nisso. Aí eu não coloquei canteiro. Porque eu acho que dá mais trabalho também. Acumula bichinho. Tipo grilo. Essas coisas assim. E eu não tenho muita paciência pra isso, gente. Aí eu prefiro nos vasos. Porque é mais fácil de cuidar. Aí eu posso jogar água. E vai ser bem mais fácil a manutenção. Aí eu peguei. Pede jaboticabeira também, ó. Pegamos dois. Esse daqui é médio. E colocou nesse vaso aqui de cimento. Então, eu achei que ficou muito bom. E já, já ela tá dando frutos. Aí vocês vão acompanhar. Aí ficou assim, ó. Ficou lindo, gente. Eu amei. Aqui também tem outro pé de rosa do deserto, né? E essa daqui, gente, ela é mista. Aí ela dá rosinhas branca. E dá vermelha também. Eu achei linda também, ó. É linda. Aí os vasos também, gente. Foi tudo de lá, né? Do garden. Maravilhoso. Eu até agoei elas agora, né? Que eu fiz a faxina. Então, ficou tudo molhadinha pra amanhã. Essas plantas aqui, gente. Elas são de fáceis manutenção, né? Aí o rapaz, ele me explicou tudinho quando ele veio aqui. Então, eu amei demais. Aí eu deixei até a janela aberta ali pra poder vocês ver, gente. Que fica lindo lá de dentro. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Aí aqui, ó. Tá tudo limpinho. Que eu fiz uma faxina aqui. Essa madeira, gente. O marido vai doar. Por isso que eu deixei aqui. O rapaz que ele colocou o revestimento. Aí ele vai levar. Então, amanhã ele já vem buscar. E a garagem vai ficar sem nada, né? Então, assim. Eu amei demais. Ficou ótimo. Aqui na porta, eu coloquei as cadeiras, né? Que já tava. E eu também coloquei. Essa fico, gente. Eu comprei no garden também. E ela tá bem pequena. Aí eu vou cuidar dela, né? Pra poder ela crescer. E tava faltando um vaso que eu fui buscar na lojinha de utilidades. Então, eu comprei, né? Então, graças a Deus, gente. Eu encontrei o mesmo vaso que eu tinha comprado lá no garden. Então, eu plantei. Coloquei ela aqui na entrada. Ela vai ficar bem grande, gente. Não vejo a hora. Ó, ficou linda. E a garagem tá toda limpinha. Aí eu limpei tudo, ó. Ficou linda, gente. Essa garagem aqui. Eu amei demais. Nossa. Tá toda pintadinha. Toda organizada. Cabe aqui no nosso carro. Então, ficou perfeito. Aí, bora entrar aqui agora. Que eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro, né? Que eu fiz faxina por aqui também. Aí, aqui, ó. Eu coloquei de novo aqui a poltrona. Vocês sempre me perguntam, né, gente? De onde que é essa poltrona? E eu comprei no centro aqui da minha cidade. Numa loja chamada Lucase. E eu acho ela linda. Essas plantas aqui, gente. Eu comprei o vaso lá na Plantier. Então, esses vasos são auto-irrigáveis. Eles são ótimos. São até melhor do que aqueles vasos, né? Que tá lá na frente. Então, ele não dá trabalho. Você vai colocando água. Eu sempre falo aqui pra vocês, né? Que eu gosto demais. Aí, eu coloquei a cortina. Até mostrei pra vocês no outro vídeo. Eu achei que ficou lindo também. Gente, eu acho que essa casa, ela tá muito charmosa. Ela tá combinando, sabe? Os tons. Fica muito aconchegante também. Nossa, eu tô apaixonada pela minha casa. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês o quarto, gente. Que tá todo limpinho. Aí, já, já eu vou dormir, né? Vou tomar um banho. Mas, tá lindo, gente. A cama posta, né? Eu coloquei esse lençózinho da Havan, cheio de borboletinhas. Gente, a minha cabeceira, eu encomendei. Só que o rapaz, ele tá numa enrolação, gente. Pra trazer essa cabeceira. Meu Deus do céu. Aí, eu tô esperando. Então, quando ele chegar, eu mostro pra vocês. A cabeceira que eu encomendei, ela é mais alta. Aí, ela já vai ficar nessa posição, né? Foi planejada. Vai vir com LED também. Então, assim, é linda. Só que ele não trouxe ainda, né? Tá enrolando a gente. Aí, Deus queira que ele traga, né? E fica assim, gente, aqui na frente, ó. O jardim, né? Que eu falei pra vocês. Olha que lindo. Fica lindo, gente. A imagem, né? Eu amei demais. Olha que lindo. O quarto fica a maior paz. Gente, eu gosto desse clima, assim, sabe? De paz, de planta. E, assim, eu queria bastante, né? Não olhar da janela e ver só parede. Queria ver plantas. Por isso que eu peguei a jabô de cabeira, que é mais alta. Então, assim, eu achei que ficou perfeito desse jeito. Então, eu vou cuidar direitinho das plantinhas, né? Pra poder ela desenvolver. Mas, tá super aprovado, gente. Eu amei. Aqui, ó. A sala também tá toda limpinha. Ficou bem lindo também, gente. Os móveis, né? Aqui na sala. Graças a Deus, tá quase finalizando tudo. E eu comprei também, gente, na lojinha de utilidades. Essas coisas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa bandeira. Deixa eu puxar pra cá. Essa bandeja aqui dourada. Que eu achei que combinou bastante aqui, né? Com as coisinhas que eu gosto de colocar dentro. Aí eu coloquei essas pedras aqui, que é de energia. Coloquei esse coraçãozinho dourado. Isso aqui, gente, que é do tempo, né? Ó que legal. E também coloquei esse vasinho aqui, que eu comprei lá na Kamikado. É lindo também, gente, esse vaso. E eu gostei... Eu gosto de folhas secas, né? Aí eu coloquei... Eu tinha colocado lá no lavabo de trás, né? De lá do fundo. Só que daí eu desisti e acabei colocando aqui mesmo. E eu achei que ficou muito legal. Olha só, ficou lindo. Aí eu coloquei também aqui, Nossa Senhora Aparecida, gente. Eu saí essa semana. Aí eu passei uma loja de artigos religiosos e eu comprei ela. Nossa, eu achei perfeita, gente. Toda douradinha. Muito linda. Aí eu coloco ela aqui, ó. Bem discretinha, né? Mas tá protegendo, né? A fé, ela move. Então eu coloquei minha Nossa Senhora Aparecida. E aqui eu coloquei também o difusor, né? Pra poder aromatizar a casa. Então ficou assim, gente. Minha bandejinha. Eu tava procurando a bandejinha dessa. De início eu não iria comprar assim. Mas depois eu decidi comprar assim e eu amei. Aí eu coloquei aqui. Ainda falta colocar também uma foto aqui, gente. Eu revelar. Aí quando eu sair, toda vez eu esqueço, na verdade. Aí quando eu sair eu quero revelar uma foto bem linda da família. E ficou assim, gente. O painel todo organizadinho. Eu gosto, gente, de organizar a casa à noite. Porque eu sinto que no outro dia, né? Além de eu amanhecer com a cabeça mais livre. A casa fica limpa. A gente já amanhece com outro ânimo. Então eu gosto muito de limpar a casa à noite. Na verdade eu gosto de limpar a casa a qualquer horário, né? Eu gosto sempre de andar com a minha casa limpinha. Mas a noite é um período que eu gosto muito de dormir com a casa limpa. Aí a sala tá assim, ó. Toda limpa. Essa semana vai ter tour, tá, gente? Aí eu mostro pra vocês todos os detalhes. Falo pra vocês de onde que é tudo. Pra poder... Vocês pegarem a dica, né? E comprarem se vocês quiserem pra casa de vocês. Aí aqui também tá limpinha. A sala de jantar. Essa mesa maravilhosa. Meu cantinho do café. Outro banheiro também tá limpo. O quartinho de Davizinho. Eu vou ver se eu mostro pra vocês essa semana também. Que eu consegui fazer uma faxina nele. E tá todo limpinho. A cozinha também, gente, tá toda limpa. Ó. Toda limpinha mesmo. Eu comprei, gente, outra peperônia. Olha ela ali em cima. É linda, gente. Aí eu comprei no mercado. Essa semana eu fui fazer a feira. Comprar umas coisinhas que nem que tava faltando. E eu comprei outra. Eu coloquei aqui na cozinha. Eu achei que ficou linda. Eu coloquei essa daqui, gente, porque eu não abro tanto essa porta. Então não vai empatar. E ela vai descer, né? E também eu coloquei aquela de lá que já estava num cestinho. Então ficou super linda. Aí eu limpei tudinho, gente. Ó. Passei pano no chão também. Limpei aqui também a parte do fundo. Ó. Tá tudo limpinho. Colocamos o produto na piscina. E amanhã ela amanhece mais limpa. E eu também amanhã quero limpar esse chão aqui. Mas por hoje é só, né? Eu dei uma faxina. E também, gente, eu coloquei plantas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas daqui, gente. É lindas também. Eu não sei o nome dessas daqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ligar aqui, gente. Pra mostrar pra vocês. Eu não sei o nome dessa daqui, gente. Eu vou ver como que ela chama. E depois eu falo pra vocês. Ou se vocês souberem, coloca aqui. Só que essa, gente. Dá umas florezinhas, né? Rosinha. Aí eu coloquei no mesmo vaso que tá lá na frente. Eu comprei quatro vasos desse. Eu achei esse vaso muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Num vídeo de dia, tá? Que vai ser melhor. Porque aqui tá tudo escuro. Aí não vai dar pra vocês visualizar direito. E eu comprei também essa daqui, ó. A roxinha. Que já tá toda cheia de florzinha. Olha que gracinha. Aí eu coloquei aqui no vasinho. Eu não quis, gente, colocar aqui na parte da piscina. Canteiro. Porque aqui já é pequeno, né? Também eu preferi colocar nos vasos assim. Ainda tá precisando colocar umas plantas aqui. Mas eu vou ver se eu coloco depois. Mais pra frente. Eu vou planejar direitinho. Talvez até eu mude aqui a posição também. Aí com o decorrer do tempo a gente vai vendo. E vocês vão acompanhando daí. Aí aqui também o banheiro, ó. Tá todo limpo. Deixa eu ligar aqui. Eu também fiz uma faxina por aqui, ó. Aí limpei tudo também. A pia, o vaso, passei pão no chão. E, gente, eu comprei também. Eu troquei. Eu tinha colocado aqui um vasinho, né? Que tá lá na sala. Aí eu peguei e coloquei isso aqui. Que eu comprei também na lojinha de utilidades. Que eu mostrei pra vocês. Aí eu comprei. Aí eu coloquei. Eu achei super lindinho, gente. Essa suculenta. E como ela também, gente, é pequeno o vaso. Então ela encaixou certinho aqui na pia. Olha só que legal. Ficou lindo. Aí eu deixei aqui a saboneteira. Já tá com sabonete super cheiroso. E eu deixei aqui assim. E o banheiro tá assim. Todo limpinho. Esse banheiro aqui não suja muito, gente. Porque a gente não usa tanto, né? Aí ele sempre fica limpinho. A gente sempre mantém ele limpo. E é isso, gente. A casa tá toda limpinha. Amanhã eu vou colocar roupa pra bater. Tá bem cheia a máquina. Mas eu vou abrir outro vídeo pra vocês. Aí eu gravo. E eu compartilho com vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado De ter acompanhado toda a minha rotina De ter visto as minhas comprinhas Gente, tô apaixonada pelo meu jardim novo Vou colocar muitos vídeos pra vocês ainda por aqui De café da manhã, né? Abrindo ali minha porta pra gente poder ver Nossa, tô muito feliz Eu sempre quis, gente, abrir minha janela, né? E ver um verdezinho, porque eu tava agoniada mesmo De abrir a janela ali Só ver tinta, né? Na parede Então agora sim, tem minha jabô de cabelo ali na frente Com certeza eu vou cuidar bastante dela E ela vai dar bastante frutos Se você não me segue lá no Instagram Gente, vão lá no meu Instagram É Nanda Figueiredo Oficial Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do meu trabalho por lá E se você assistiu esse vídeo até o fim Eu também convido você a se inscrever por aqui, tá? Seja muito bem-vindo E também já deixa muito like pra mim, tá? Pra me incentivar a trazer conteúdos como esse aqui pra vocês Um super beijo, gente Fiquem todos com Deus E eu encontro todos vocês no próximo vídeo E aí